A história do Paulo Sérgio Rufino, o Barone, se confunde com o futebol amador de São José dos Campos. E não é por menos. São 40 anos de envolvimento com o esporte e muitos títulos. Barone foi jogador, técnico, presidente do Esporte Clube Santa Rita e agora também é presidente da Liga Municipal de Futebol da Cidade. Um reconhecimento que ultrapassa as quatro linhas do gramado. Tem pessoas que me conhecem que eu não conheço através do futebol amador. As pessoas me cumprimentam na rua, me cumprimentam em comércio que eu vou, porque o futebol amador ficou muito presente na minha vida. Assim como o Barone, outros personagens da cidade fazem do esporte não profissional sua vida. E como uma forma de homenagear esses atletas, técnicos e professores de diversas modalidades, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que cria o Dia do Esporte Amador no município. A gente faz muita amizade através do esporte. A gente que é de bairro, a gente sabe a demanda da comunidade. E é o que eu sempre falo, através do esporte a gente consegue tirar a criançada da rua para se tornar um cidadão. Então foi mais nesse pensamento mesmo, de parabenizar os atletas, os esportistas amadores da nossa cidade. O Dia do Esporte Amador de São José vai ser comemorado junto com o aniversário da cidade, em 27 de julho. A secretária de Esporte e Qualidade de Vida, Kátia Riera Machado, explica que essa data pode incentivar a prática esportiva e assim melhorar a qualidade de vida das pessoas no município. É importante, é um reforço, é um alerta da necessidade. E no caso específico, como eu estou falando da data comemorativa do aniversário da cidade, além da questão cultural que já acontece, a corrida que já acontece, nós temos essa afirmação de que a prática amadora das atividades, ela só tem a melhorar a qualidade de vida do indivíduo. Para o sensei Flávio Silva, mais que diversão, o esporte amador também é uma forma de educar os mais novos. Após representar São José em diversas competições, ele criou um projeto social há quatro anos que oferece aulas de judô para 120 crianças e jovens carentes da cidade. Um trabalho que vai formar futuros campeões. Você ter um projeto de esporte, seja qual ele for, tirar as crianças da rua e deixar aqui dentro de uma academia, a gente está tirando das drogas, está tirando ali da rua, da alcidade, da frente do computador, do celular. Aquela criança às vezes que está ali na rua, vê aqui a porta aberta, entra, vai fazer um treino e sai um campeão brasileiro, mundial aí, com certeza. E para quem vive o esporte intensamente, o dia do esporte amador é, além de um incentivo à prática esportiva, também um reconhecimento pelos anos de dedicação ao desporto da cidade. Foi uma sacada boa, muito importante, eu acho que vai ser uma data festiva, né? Para o futebol amador aqui, para os dirigentes, jogadores, torcedores, vai ser uma data importante. Isso é muito importante para a nossa cidade, para a nossa região, ter esse dia. É importante para as pessoas que fazem, até para a saúde, para manter a saúde. Nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, é importante você estar sempre fazendo atividade física. E esse dia é muito importante para nós, para os atletas que praticam dessa forma. Tanto o amador como o profissional, né?